O Superior Tribunal de Justiça realiza agora, no início de dezembro, um esforço concentrado para garantir o pagamento de cerca de 2 mil precatórios, no valor total de 400 milhões de reais. A mobilização ocorre por causa da recente decisão do STF, que derrubou restrições impostas ao pagamento de precatórios pelas emendas constitucionais 113 e 114, que limitaram as quitações desde 2022. A medida impacta todos os precatórios devidos pela União. No STJ, os processos mais comuns são referentes a servidores e ex-servidores públicos e anistiados políticos. Agora, a Corte aguarda liberação orçamentária para saber quais precatórios serão quitados neste momento. A estimativa é de que os valores sejam creditados em contas dos credores na Caixa até o final deste ano e liberados para saque em janeiro de 2024. As pessoas com créditos a receber devem ficar atentas contra golpistas. Não é preciso qualquer pagamento para obter o valor devido, nem contratar serviços para acelerar o recebimento do precatório. Os interessados devem aguardar e acompanhar as informações pelo site oficial do STJ.